Oi amores! Oi! Tudo bem gente? Começando aqui pra vocês mais um vídeo. O vídeo de hoje eu tô aqui com a minha amiga, né? Que eu falei pra vocês que é uma amiga que a internet me deu pra vida. E aí hoje a gente vai gravar aqui uma tag. Eu tô gravando o vlog pro meu canal. O vlog já tá aí no ar pra vocês assistirem, né? Porque ela tá aqui em casa. E agora a gente vai gravar aqui uma tag. Quem é mais provável com perguntas que vocês deixaram lá no meu Instagram pra gente responder aqui, né? Vocês arrasaram, então a gente vai começar. Eu vou deixar o Instagram dela passando aí na tela pra vocês acompanharem. Quem ainda não acompanha, vamos lá seguir ela. O canal dela também, o link vai estar aqui na descrição. Ela grava também maternidade, né? Vida real, rotina, vlog. Então eu vou deixar aí pra vocês acompanharem. E eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Já cliquem em gostei antes de começar pra me ajudar na julgação do vídeo do canal. E já se inscreve aqui embaixo no botãozinho vermelho. Estamos rumo a 200 mil inscritos aqui no YouTube. Então já se inscreve pra gente bater a nossa meta o mais rápido possível. E vamos lá começar, né gente? Eu estou ansiosa porque tem bastante perguntinha legal de vocês. Bora. E aí a gente vai dizer aqui quem é mais provável de fazer alguma coisa. Então bora lá. Quem é mais provável ficar bêbada? Mari. Eu? Por quê? Ah, porque Mari bebe mais que eu? Eu sou mais provável. Eu acho que sim. Eu nem bebo muito assim. Eu acho que se eu ficar bebendo, bebendo, eu acho que eu só paro quando eu ficar meio ruimzinha mesmo. É. Mari. Quem é mais provável de ser mãe novamente? Mari. Eu, gente. Com certeza. Ano que vem. Ano que vem eu quero engravidar. Quem é mais provável de arrumar um barraco? Eu. Com certeza, gente. Eu, gente. A Mari, ela é muito de boa. Eu sou tranquila, né? Ela já mais, ó, estourada. Quem é mais provável de passar vergonha em público? Acho que você. Eu por causa dos barracos. É. Agora, por causa dos barracos. Porque eu sou, tipo assim, muito, muito de boa, gente. Eu, pra arrumar uma confusão assim, fora, na rua, é muito difícil. É. E ela já é mais punk. Eu sou estourada. É. Quem é mais provável de mentir pra ajudar alguém? Eu acho... Você mentiria? Eu mentiria pra ajudar alguém. Tipo assim, dependendo da situação. Se a pessoa estiver errada, não. Mas dependendo da situação, sim. Dependendo da situação, sim. É, depende. Depende muito, gente. Se for pra uma coisa bobinha, assim, tal. Mentiria. É. Pra ajudar alguém, se não fosse prejudicar uma outra pessoa. Acho que é as duas. É, isso. É... Quem é mais provável de ficar sem tomar banho por uma semana? Vixe, uma semana. Gente, eu amo tomar banho. Eu acho que nenhuma, gente. Isso aí, não. Eu tomo seis banhos por dia. Tipo, de dormir sem tomar banho de um dia pro outro. Não consigo. Não? Eu não. Eu dormiria. Tipo assim, quem é mais provável? Eu. Ah, tá. Então, Mari. Mas, tipo, uma semana, jamais. Não. Eu tomo banho toda hora. É... Quem é mais provável de dar PT? Mari. É. Ela nunca deu PT, gente. Ela nunca deu PT. Quem é mais provável de esquecer o bebê no shopping? Eu não. Eu não. Não esqueceria, não? Não. Eu acho que não, gente. Nossa. Eu não. É... Deixa eu ver aqui mais alguma. Quem é mais provável de se atrasar pra sair? Acho que eu. Não, eu acho... Eu acho que Mari. Não. As duas. Porque... Porque, ó... Na outra vez que a gente foi esse... A Mari atrasou. E essa vez fui eu. Foi. Era pra estar lá três horas, eu cheguei cinco. Não foi? Foi. Duas horas, Flávia. E hoje eu também atrasei, então... Ué. Quem é mais provável de fazer cena de ciúmes? Tipo, em público, assim, ciumenta. Eu sou. Você é? Eu acho que você é mais provável. Você é mais tranquila? Eu sou mais tranquila. Não, gente. Eu faço barraco. Se for alguma coisa, sinto ciúme. Nossa. Eu sou, assim, de arrumar briga. Mas, referente a Mari, dessas coisas, eu me controlo bastante. Eu sou mais tranquila. Você deixaria pra arrumar em casa? É, eu brigaria pra arrumar. Não, eu só faço na rua mesmo. Quem é mais provável de colocar um piercing no umbigo? Você. Eu não. Não, porque você já tem piercing, eu não tenho coragem de colocar. Não, ah, tá, sim. É, eu não colocaria mais hoje por conta que, assim, depois da cesárea do bebê, eu não curto mais a minha barriga pra colocar. Mas, referente a dor, essas coisas, eu. Porque eu já tenho piercing, né? A Mari não tem. Eu não tenho coragem, não. Quem é mais provável de surtar com o bebê? Eu. É. Ela é mais esforzível. Calma, eu sou mais calma. É, deixa eu ver mais alguma aqui. Quem é mais provável de fazer cocô na casa da amiga? Tipo, ir no banheiro normal. Eu. É, eu não vou não, gente. Eu já joguei isso, não. Jamais. Eu saio de casa, gente, eu não faço de jeito nenhum. Só em casa. É, deixa eu ver. Quem é mais provável de dormir até tarde? Tipo, 10, meio-dia. Você ou eu? Eu. É? Você vai dormir ok? É, porque você acorda 6 horas da manhã pra ir pra academia. É, eu não faço isso, gente. É, eu acho que é ela mesmo. Quem é mais provável de ter outro filho agora? Agora, engravidar nesse exato momento. Eu, gente. É. Gente, eu não quero outro filho, não. Pelo amor de Deus. Quem é mais provável de rir na hora que não pode rir, na hora errada? Você. Eu? É. Eu sou mais... Eu me segura. É? Tipo, se eu tiver com muita vontade de rir, eu não consigo. Não, eu não. Eu, se eu tiver que rir, eu não consigo me segurar. É, eu sou mais... Ela é mais provável. É. É, deixa eu ver. A maioria é quem é mais provável de dar PT aqui, gente. É mais... Eu quero saber se nós dar PT ou se não dar PT. De ficar muito bêbada. Quem é mais provável de mudar de casa? A Mari. É. Você não pensa em se mudar, né? Agora, né? Penso, mas eu acho que quem se mudaria primeiro seria você. É, é mais provável eu, gente. É. Quem é mais provável de soltar um PUM em público? Eu. Gente, eu não faço essas coisas. Sério, eu sou assim, meia doida. Mas eu não faço o número 2 fora de casa. Eu não faço essas coisas assim, não. Eu morro de vergonha, de medo, de tudo. A Mari é mais vergonhosa. É, eu sou. Quem é mais provável de ir de pijama no shopping? Não sei. Você iria? Se fosse um caso muito extremo assim? Eu. Eu acho que eu iria. Eu não iria, não. A Giovana é mais provável. Eu iria. Quem é mais provável de desmarcar um rolê? Mari. Por que eu? Não, acho que eu. Você desmarcaria? Eu não sei. Não, eu me atraso. Mas assim, de desmarcar, eu acho que eu não desmarcaria. Não, eu acho que seria mais provável eu. Eu acho que a Mari, ela é mais assim. É que nem ela falou. Ela pode atrasar, mas acho que desmarcar não. É, não desmarca não. Acho que seria eu. É, deixa eu ver. Quem é mais provável de se casar primeiro? Teve, eu acho que umas três perguntas dessas, gente. E Giovana, ela já é casada. É só eu que moro junto, mas eu não sou casada ainda. Então ela já é casada. Então essa não conta. Quem é mais provável de dançar funk na rua? Mari. Eu. É. Você não dançaria não? Eu não. Nem danço funk. Por aí eu vou dançar na rua. Quem é mais provável de fazer mais tatuagens? Eu. É, eu acho que eu não quero fazer mais não, gente. Eu acho que já parei por aqui. Eu acho que já chega. Quem é mais provável de fazer uma cirurgia estética? Tem vontade de fazer algo? Poxa, meu sonho, gente. Só me falta o dinheiro. Que se eu estivesse aqui na rua, eu já tava lá no hospital. É, eu acho que a Giovana faria mais rápido, assim. Mas eu sou meia mola pra essas coisas. Nossa, minha meta. Eu acho muito bonito e tal, mas eu acho que eu não tenho coragem não. É, deixa eu ver. Quem é mais provável de engravidar o ano que vem? E eu, né, já teve várias perguntas dessas daqui. É, deixa eu ver. Quem é mais provável de fazer um striptease pro marido? Fogo é fogo, viu? Faria? Não. Não? Eu acho que eu faria, gente. Eu acho que é eu mesmo. É, deixa eu ver aqui mais. Quem é mais provável de gastar mais? Você é gastona? Eu. Eu. Mari, eu acho que ela é bem mais controlada. Ixi, mas eu não sou não, viu? Eu sou gastona, mas eu acho que ela é mais que eu. Eu sou mais, né? É, deixa eu ver aqui mais alguma. Quem é mais provável de ser presa? Eu. É, porque Giovana é barraqueira, gente. Eu não tenho coragem não. Mari é controlada. Eu sou. Embora que eu esteja morrendo por dentro de raiva, mas eu não falo não. Já ela fala. Eu falo. É, deixa eu ver. Quem é mais provável pular de paraquedas? Eu nunca, jamais. Não, eu também não. Eu não tivei de altura. Tem um pavor de altura. Uma menina falou assim, essa vai ser polêmica. Quem é mais provável de trair? Eu acho que nenhuma, gente. Não tem coragem. Eu, pelo menos eu não, né? Eu sou muito assim, eu penso muito na questão de assim, se for pra trair, termina, pronto, já era. É. Eu não tenho coragem porque eu ia ficar com a consciência pesada pro resto da minha vida. Eu ia morrer com a consciência pesada. É, é melhor deixar, largar, se tem vontade de trair, larga e pronto. É. É, deixa eu ver. Quem é mais provável de imitar o filho na hora da vir? Eu acho que você. Eu acho que eu, que eu passo direto. Eu fico toda hora, quando ele tá na casa, eu fico... Eu não faço não. Quem é mais provável de ficar loira? Eu. Tem vontade? Eu tenho vontade de fazer umas luz aí, quem sabe. Quem é mais provável de fazer um super escândalo na rua? Eu, Giovanna, com certeza, gente. É, quem é mais provável é colocar silicone? Eu. Tem vontade? Tenho. Não, eu não, eu acho que você. Mas você tem vontade de colocar? Tenho, mas é que assim, como eu acho que eu faria cirurgia primeiro que a Mari, eu já colocaria tudo, entendeu? Eu faria barriga, peito, tudo. Eu colocaria silicone, mas só depois das próximas gravidez, agora não. É, então eu. Porque eu acho que eu iria fazer primeiro, né, cirurgia? Eu tenho uma polêmica aqui, daí nós vamos responder. Diga. Quem é mais provável de ter um fetiche de uma transa A3? Eu acho que Giovanna, ela tem mais cara disso. Misericórdia, o que é isso? O que é a sua mesma coisa? Não, mas aí é quem é mais provável, não tá dizendo que você faria, mas quem é mais provável. Quem é mais provável? Sim, de ter esse fetiche. Eu acho que é você. Por que eu? Porque eu sou muito silmei. Não, mas você é mais. Eu acho que nenhuma das duas. Eu não sei, gente, porque assim, nada contra. Só que eu não gosto de dividir a minha comida quanto faz o meu marido com outra. Ou dividir o meu corpo com o meu marido e com outro. Eu não teria essa coragem. Então... É Mário, é Mário, é Mário. Não, não, é Mário, sim. Vem pra cá? Não, gente, nenhuma das duas. Essa pergunta aí foi polêmica, eu tô achando até engraçado, mas nenhuma das duas. Deixa eu ver. A última aqui que a gente vai responder, porque já deu pra responder um monte. Deixa eu ver. Quem é mais provável de... Quem é mais provável de falar um monte para uma amiga invejosa? Eu? É. Ela já fala assim na cara, na lata. Ela não guarda as coisas pra ela não, gente. Já eu sou mais tranquila, mais reservada. E foi esse o vídeo, gente. Respondemos aí bastante coisinha legal de vocês. A gente teve pergunta polêmica, então eu quero muito like de vocês nesse vídeo, né? Valorizem aí, porque nossas mães estão vendo os vídeos. Estamos nos comprometendo aqui. Maridos. Mas, enfim, gente. Clique em gostei. Já se inscreve aí no canal pra gente bater nossa meta de 200 mil inscritos. Assim que a gente completar nossa meta, vai ter um sorteio lá no meu Instagram de 500 reais em maquiagem. Então já se inscreve. Acompanhe a gente lá no Instagram. O Instagram de Giovanna tá passando aí na tela. O meu também. Sigam a gente. O canal dela também tá aqui na descrição do vídeo, tá certo? E é isso aí, gente. Um beijão. Fiquem com Deus. E até os próximos vídeos. Tchau, tchau.